Orações para dormir melhor, dia 339. Uma oração sobre misericórdia divina, quando procuro entender a profundidade do amor do Salvador. Deus misericordioso e salvador, meus pecados foram grandes e graves. Eu havia dado as costas ao Senhor, falhado em fazer o que o Senhor queria, sem agir como o Senhor mandava, rebelando-me contra o Senhor por vontade própria. Nasci pecador e provei isso pecando continuamente. Depravado, eu não tinha nada de bom a lhe oferecer. Eu estava total e absolutamente perdido e condenado, merecedor do seu desagrado e da sua punição. O inferno era meu destino certo, mas, em sua infinita misericórdia, o Senhor não me deu o que eu merecia, a morte eterna. E em sua graça ilimitada, me deu o que eu não merecia, a vida eterna. O Senhor, Cordeiro perfeito de Deus, morreu por mim, em meu lugar, sofreu a minha punição. No seu amor, o Senhor me escolheu, me chamou, me redimiu. Agora estou perdoado, livre, justificado, destinado ao céu. Vivo cada dia por sua exclusiva misericórdia e graça. Posso apenas exclamar, obrigado, Senhor. Como posso retribuir, a não ser adorando e louvando o Senhor todos os dias? Eu te amo, Pai. Leitura de Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5 Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que mesmo quando estávamos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida ao ressuscitar Cristo dos mortos. Só pela graça de Deus, vocês foram salvos. Deus o abençoe. Tenha uma boa noite.